Ok, vamos a isso, porque podem me ajudar. Tomás, estás bem? Posso ajudar? Eu tenho o curso de meios de fogos. Estás com uma homologia? Ok. Por favor, Marta, pode chamar o serviço médico de emergência? Posso, claro. Alô, 115, 112? Tenho aqui uma criança hemorrágica. Pode-te dar uma ajuda? Sim, 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 está lá, está. Sim, é uma criança, chama-se Tomás e tem 11 anos, quase 12. É melhor não mexeres no sangue desta pessoa desconhecida, porque não sabemos como é que ela está, está bem? Não te importa se faça as luvas? Por favor. Não faz mal, não lhe mais. Elia, podes me dar uma ligadura, por favor, e compressas? Onde é que está a caixa de números de corres? Estão ali ligaduras e estão ali compressas. Compressas podem ser esses lenços burosos. Este? Sim, por favor, abre por causa disso. E as ligaduras? Ok. Onde é que estão? Dá-me compressas, por favor. Dá-me os lentes. Dá-me esta caixa de lentes. Este? Sim, faz favor. Ok, pode sentar com ajuda. Está tudo bem contigo, Tomás? Nós estamos aqui para te ajudar. Por favor, aperte isso. Aperte a máquina. O que vale é que ele não tem sinais de choque. Nem tremores, nem nada. Não tem, não tem, mas já está a perder muito sangue e vai ficar com sinais de choque. Ok. Eu continuo a sangrar. Vamos meter mais compressas, está bem? É. O que é que nós fazemos? Não pomos compressas, não tiramos isso e voltamos a pôr tudo de novo. Pomos mais por cima, está bem? O sangue que tiveram aí, com a rua. Vamos pôr mais por cima. Ok? Eu devia te ensinar isto, depois queres. Muito bem. Ok. Ele agora está a ficar um bocado pálido e está a ficar em choque. Certo? Consegues cortar isto aqui, por favor? Uau! Ah, leão! Ah, leão! Ok? Está a ficar o pálido e em choque. É preciso fazer o tratamento de choque. Ok? O tratamento porque ele está a ficar. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer, Marta? O que é que vamos fazer? Eu acho que é melhor levantar-lhe os pés. Levantar-lhe os pés. Tentar garantir a temperatura dele. E pôr uma mentinha por cima, só foi. Levantar-lhe. Ó bem, controlamos a hemorragia, não foi? Vê se ele continua a respirar. Está a respirar, está. Está ali a fazer ar. O que é que queres fazer? Rápido. Pensa, Joana. O que é que queres fazer? É? E se tivéssemos controlar a temperatura? Ok? E mais? Está a ficar pálido? Mais, o que é que fazemos? Levantar os pezinhos. Levantar os pés? Sim. Como é que levantamos os pés, pá? Um cachoto listado. Podes pôr aí, vais? Ok. Mais? Bem, agora... A tua respiração fraca, se calhar? Melhor dar-lhe oxigênio, não? Vamos dar-lhe oxigênio. Podes, por favor, pôr-lhe a qualquer massa, se faz favor? Sim. Joana, bem aliado. Pôr-lhe-o para em cima da cara é capaz de não ajudar. Está bem, nunca foi usado em ninguém, só no primeiro. Está confortável? A ajuda médica já vem aqui a mim? Sim, eles dizem que vem já, já, já a caminho. Não preciso gastar oxigênio, está bem? Está bem. Ok.